Com toda certeza, Daniel Garcia não contou com o nosso apoio por conta do presidente estadual chamado senador delegado Alessandro Vieira que é uma pessoa que não possui da nossa parte nenhuma confiança uma pessoa que traiu todas as nossas pautas e promessas de campanha e que hoje mantém o nível índice de rejeição absurdo a tal ponto de não conseguir se candidatar nem a ser governador do estado porque Sergipe conhece ele e faria uma vergonha para ele nas urnas e agora teve que entregar a presidência do partido para o deputado Jorge Passos porque não tem nenhuma condição de ele fazer aglutinação agregar gente para o nome dele enquanto presidente então exatamente esse é o motivo que não tem nenhuma condição de aliança não teria condição de aliança com o Daniel Garcia por conta do senador Alessandro Vieira